Música Boa rapaziada, como vocês estão? Acabei de sair, hoje é sexta, vocês estão ligados? Passar em casa, me arrumar em marcha, vocês animam? Música Tchau, tchau, tchau. É aquela velha história que um tênis de mil vale bem mais que mil reais, né? As famosas pequenas conquistas com grandes significados. E você já parou pra pensar na relação que a música e a moda tem? Para te explicar um pouco disso, eu preciso voltar lá atrás. Até porque esse impacto social e cultural não é de hoje. Posso dizer que parte disso começa no momento em que o funk ressurge e um novo estilo chega. O ostentação. Isso ocorre em meados de 2010 e foi quando nós percebemos que também temos poder de consumo. Aí eu estou pinto essa virada de chave e que atualmente só vem se firmando cada vez mais. De lá pra cá, aos poucos, estamos ocupando e recuperando o que sempre foi nosso. Nossa presença em espaços de elite e o poder de ter o que antes parecia um sonho distante faz com que quem venha depois continue a história e ao invés de colocar um ponto final, coloque uma vírgula. Isso traz autoestima, representatividade, quebra estereótipos que sempre foram criados sobre a cultura e mostra que também podemos ser vistos como potências criativas. É um fato que sempre nos preocupamos em estar bem vestidos, mas também é perceptível que além disso nós estamos criando tendências, vistas em todos os cantos, seja no extremo ou no centro. Pra quem não está inserido pode parecer só mais uma peça de roupa, um corte de cabelo, um tênis, mas pra gente é muito mais que isso. É representatividade, existência, como se fosse um código, sabe? Além disso, é o que nos faz diferente dos outros. O que nos faz diferente dos outros, é o que nos faz diferente dos outros. Ae, Caillon! Você está no bairro doitão! Tchau, tchau Tchau, tchau